Eu vou te revelar aqui um segredo oculto que está dentro do Manual da Vida, presta atenção. Ó, Deus fez o mundo em três dias. Não! Ele fez em sete. O número sete tem a ver com o quê? Você quer saber. Presta atenção. Literalmente no universo, os números têm poderes espirituais. Então, Deus fez o mundo em sete dias. Então, teste hoje. Fazer jejum todos os dias de manhã. Trinta minutos apenas. Por sete dias. Em prol dessa sua bênção. Em prol desse seu trabalho. Comece assim, ó. Pai, eu abro esse jejum agora por trinta minutos para abrir as portas do meu trabalho. E quando foi entregue.